Fala galera do Tuk Tips, no vídeo de hoje eu trouxe um Xiaomi que é melhor do que o iPhone 11 e custa quase a metade do preço, então compensa demais. E esse smartphone é o Poco F3, no dia de hoje ele tá custando R$ 1.900 a R$ 2.000, enquanto o iPhone 11 tá R$ 3.200, R$ 3.300 mais ou menos. Os dois são smartphones completos, só que o Poco F3, mesmo ele sendo quase a metade do preço mais barato, ele ainda é melhor do que o iPhone 11. Começando em design, os dois são smartphones bonitos demais. No iPhone a gente tem uma traseira espelhada de vidro, ele é super bonito e conta com um conjunto de duas lentes traseiras. No Poco F3 a gente tem um design aqui bem premium, é uma traseira fosca, só que tem no seu espelhado, ele é super bonito mesmo, conta com um conjunto de três lentes traseiras, conta com a tecnologia 5G e ele conta com um desbloqueio aqui na lateral da tela no botão power. Outra coisa que é bem legal que o Poco F3 tem e todos os Xiaomi's tem é o infravermelho. Sabe o controle da sua televisão ou controle do seu ar-condicionado? Então eles têm infravermelho e os Xiaomi's também tem. E tem um aplicativo que se chama Mi Remote, ele já vem instalado em todos os Xiaomi's e é através dele que a gente controla toda a nossa casa, como televisão, ventilador, ar-condicionado, projetor, câmera, tudo que a gente quiser. O único diferencial que o Poco F3 não tem, que o iPhone 11 vai ter, é o IP68, que é a máxima proteção contra água e poeira. Porque em telas a gente já tem a melhor tela, que é a tela do Poco F3, porque ele tem uma tela sendo AMOLED de 6.67 polegadas. Então é uma tela maior, porque a gente tem 6.1 polegadas e é uma tela tipo LCD IPS. E a diferença é simples. A tela LCD IPS é uma tecnologia mais barata no iPhone 11 e aqui no Poco F3 a gente tem uma telinha sendo AMOLED, onde os pixels pretos são desligados. Se o fundo da minha tela estiver na cor preta ou metade da minha tela estiver colorida, outra metade na cor preta, a parte que estiver na cor preta vai estar desligada. Isso entre a economia de energia, além dele já ter uma bateria maior, ele ainda tem economia de bateria na sua tela e também a qualidade de imagem fica muito melhor. E olha só essa telinha, a gente tem essa opção aqui onde fica toda a tela desligada e só o meio ligada. E olha essa animaçãozinha do Poco F3. Realmente em tela ele está sensacional e ele também conta com uma taxa de atualização de 120 Hz. Então a melhor tela é sim do Poco F3. E ela também é uma tela Full HD+. E no iPhone 11 a gente tem uma tela Full HD. Os dois contam com um áudio estéreo, então sai som pela parte de baixo e pela parte de cima, então traz uma qualidade sonora muito melhor, tanto quando você vai jogar e assistir. E a gente também quer smartphones potentes e o Poco F3 é melhor na questão de processador, porque ele vem equipado com Snapdragon 870, com 6 de memória RAM. Então ele é um smartphone muito potente, além dele ter essa telinha AMOLED, a qualidade da imagem fica sensacional, é uma telinha fluida de 120 Hz e ele tem um processador melhor do que o iPhone 11. Porque o iPhone 11 vem com um processador do A13 Bionic, com 4 de memória RAM. Também é um processador potente, só que para você ter ideia de qual é o melhor, a gente faz o teste no TutuBent Mark que mede a pontuação. A pontuação é a potência do processador, quanto mais alta, mais potente é esse processador. Para você ter ideia, no iPhone 11 bate cerca de 521 mil pontos, é uma pontuação boa. Só que o Poco F3 bate cerca de 714 mil pontos, então o Poco F3 é mais potente na questão de processador, ele tem uma tela também mais fluida do que o iPhone 11. Então na questão de processador, se você está procurando um smartphone bom mesmo para jogar, o Poco F3 é a melhor opção entre esses dois. E na questão das suas câmeras, o Poco F3 conta com um conjunto de três lentes traseiras. A principal é de 48 megapixels com sensor da Sony, ele conta com uma grande angular mais macro de 8, uma macro de 5 e a de selfie é de 20 megapixels com sensor da Samsung. Aqui no iPhone 11 a gente tem um conjunto de duas lentes traseiras e a principal é de 12 megapixels, uma grande angular também de 12 e a de selfie é de 12.2 megapixels. Entrei aqui nas minhas opções de vídeo para vocês verem como aqui no iPhone a gente tem, a opção de você estar gravando vídeos em 4K com 30 fps e no Poco F3 a gente também pode estar gravando vídeos em 4K com 30 fps. Então nas câmeras ele consegue acompanhar o iPhone 11 tranquilamente. E outra coisa que é muito importante é a bateria, porque a gente quer um processador bom, câmeras boas e não quer ficar pendurado com ele na tomada. No iPhone 11 a gente tem uma bateria de 3.110 mAh, só que ele tem um carregamento sem fio. No Poco F3 a gente tem uma bateria de 4.520 mAh e a gente tem um carregador de 33 watts, aqui a gente tem um carregador de 18 watts, então o Poco F3 vai carregar mais rápido. Então na questão de custo-benefício, os dois são ótimos custos-benefício, só que é aquela coisa. Em tela o Poco F3 ganha, em processador ele também ganha e ele também consegue acompanhar nas câmeras, porque ele também grava vídeos em 4K com 30 fps. E também, na questão de bateria, ele tem uma bateria maior. Deixa aí nos comentários qual que você acha que compensa mais. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no nosso canal. Não esquece que o link tá aí na descrição pra você garantir o seu. Eu sou a Bianca Almeida e até o próximo vídeo.